Tem que dançar. A porra do Gil já saiu. A Juliette foi a única que dançou também. Porrinhão. É uma batida, hein? Esse bicho fica só chutando, amor. Só fritado. Ela não tem essa voltinha com a perna dela retando, assim. Acho que ela foi gorda a maior parte da vida dela, acho. Ó. Ele e o Gil no paredão. Vai sair com o caralho. Só tá olhando o tweet aí, no tweet. No Twitter? Todo mundo, todo mundo, na porra da fotinha do Gil. O Gil chegou pra mim e falou assim. É doido com a Juliette. É o quê? É doidinho com a Juliette. Doidinho com... Doido assim. Ah, doído? Eu entendi doido. Doído. Ah, ele é mesmo doído. Porque, tipo assim, teve uma hora que o Gil começa e tem gente aqui que não tá nem dançando. Aí a Juliette olhou pra ele, pô. Porque foi que ela pensou, eu acho mesmo. Sim, sabe? Porque foi que ela pensou, entendeu? Aí a gente perguntou. Tipo, tá falando de mim, Gil? Tá falando de mim? De quem? O Gil falou. Falei não. Ih, cara. Os caras tão agressivos, é? Ficou muito. Ficou puto. Eles falam, tá chato pra caralho, Juliette. Isso aqui. Ah, falei, o quê? É, os caras é agressivos. O pessoal olha pro meu cabelo e fala assim. Mano, esse bicho com cabelão aí, ele pode ser bem hippie e tal. Ou algum maluco por aí, esquerdopata e tal. É o que eu sempre falo, né? Porque eu sou professor de história. É, na filosofia. Quer me dar um beijo? Não. Negata. A porta? É, na nossa brincadeira. Da nossa casa? Caralho mesmo, hein? Se tu olhar daqui da cozinha, a ponta vai ver ali. Tipo, eu acho que tem um espelho que reflete a... Que dá pra ver. É, e toda vez eu entro lá, eu acho que tem, tipo... Alguém te olhando. É tu mesmo? Amaral, ele não... É uma menina que fica assistindo TV, é uma criança que fica ali naquela casa. Sim. Toda vez que eu chego lá, eu vou olhar a cabeça dela, assim. E ela não está lá. Amor, vem cá, vida. Ah, eu ia pegar a beijo, ó. Pega essa porra aqui, que eu aguento mais. Fumar sozinho. Que é isso? Mano, me desafiei a tomar um gole na cachaça que eu dou. Aí, eu dou-lhe. Desafio a não enfiar alguma coisa no cu, é? Não, eu te desafio a dar uma rota na live. Aí, você já fez isso, amor. Foi um homem... É a minha mulher que é a porca da relação. Eita, eu encanta, eu encanta. Eu que sou o porco, realmente. E... Olha aí, todo mundo com cachaça, caralho. É, cachaça não dá muita vontade de arrotar. Mas com arrotar, tu vomita. Horrível, men. Tudo que a gente faz não incomoda ninguém. Então, a gente faz tudo que a gente quer. Entendeu? Aqui, uma coisa que eu faço muito na minha casa, que eu duvido tu fazer na tua casa, aí onde tu tá, é... Cantar karaokê. Entendeu? Aqui, eu coloco karaokê 3, 2 horas da manhã, e tu canta... Porque eu não tô incomodando ninguém, men. Entendeu? Entendeu? Vantagem de se morar sozinho. Né, amor? Sim. No máximo, vai incomodar o vizinho, mas... Ah, mãe, eu... Eu, tipo assim... Eu moro num apartamento. É claro que vão incomodar alguém, se eu, tipo, começar a gritar, mas... Fora que eu falo gritando, né? É. Mas eu acho que, tipo... Nunca tá ao extremo de incomodar um vizinho, sabe? Watch me. Because I'm a cool guy, bro. If you can't understand the language, that's what I'm talking about. Watch me. Because I'm a cool guy, bro. I'm a cool guy. Cuidado com o language. Só falando nada com nada, e uma pessoa falou comigo. Uma pessoa falou bem aqui. Te desafio a dar o outro na live. Mano, uma pessoa falou comigo. E eu criei o meu... Twitch hoje. E uma pessoa falou comigo. Então, isso significa, sabe o quê? Que as pessoas vão falar comigo. Não, men... Não, assessorado, né, gata? Não vou fazer conteúdo pra Maris18 aí, é para o meu... OnlyFans, pessoal. OnlyFans. Pessoal, é só pedir. O OnlyFans.